Então galerinha, vocês podem ver aí a intro novo do canal Vou soltar a intro velha pra vocês verem aí E se eu virar no grau? É problema meu Minha moto não é do ano Então família do grau aí, então vocês podem ver as duas intros Vou usar as duas nos vídeos Então se você não é skin, se inscreve no canal agora Deixe seu like aí embaixo E compartilha galera com seus amigos Então, tamo junto, valeu Fui E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri